A alegria de Erê é ver Pernambuco pular. Tá liberado já um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro. Censurem uma exposição de arte de grandes artistas. E o que leva tanto ódio, tanta perseguição a essa peça? É que nós personificamos Jesus num corpo travesti. A nossa constituição não é a Bíblia. Eu sou de família católica e respeito profundamente. Mas a nossa constituição nos permite, sim, lidar com símbolos religiosos e falar sobre eles. E se Jesus voltasse nos dias de hoje como uma travesti? Ela é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica. E daí? É dessa forma que uma representante da Unicef vem com essas palavras de baixo calão, ofendendo muita gente, invocando demônios para o estado de Pernambuco, ainda levando o recurso. Eu quero só dizer uma coisa. Pernambuco é do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é de Deus. Nós não vamos aceitar a forma que estão querendo impor contra a fé da maioria dos brasileiros, com peças como essa, fechatosa. Por isso, entramos com pedido de desagravo para o procurador e para o desembargador. Se não for aceito, vamos às últimas instâncias no TJ, PR, enfim. Vamos continuar lutando para essa peça não ser somente barrada em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Acho que não é dessa forma, cantora. Invocando demônios, sabe? Postando toda essa ira. Veja no momento em que você está falando como começa, né? Chamou os demônios, olha aí. Começa a briga, começa a ver, né? Isso não é exemplo para quem já foi representante da UNICEF no Brasil. Quem quer defender o movimento tem que ter classe, tem que ter educação. É o mínimo que se pode ter. E respeito as pessoas, as famílias e, principalmente, respeito a Deus. Não tem nomezinho bonitinho para quem está fazendo defesa de politicamente correto, torra nenhuma. Dobre a perna. Agora vou seguir. Joga os demônios todos para cima. Porque minha empregada Maria disse que ela não podia ir para a igreja, não, porque iam tirar os demônios dela e ela precisava muito dos demônios dela para viver. Então, usa os demônios da gente para estar liberado, usar um pouquinho dos demônios da gente para viver. Prepare e joga para o lado. Um, dois, um, dois, três, vá! Mãe pé, mãe pé, cantada! Mãe pé! Mãe pé! Mãe pé! Mãe pé! Mãe pé! Tá chato pra caralho esse país, que merda! A policia, a puta que pariu!